Fala turminha, beleza? Seguinte, só pra explicar o que vai acontecer aqui, muita gente perguntando de uma minha show, do programa de entrevista e tal, nós somos para chá, eu gravei com algumas pessoas, algumas histórias bem interessantes, gravei com algumas atletas femininas que a galera tava pedindo muito, então eu vou, a partir dessa semana, a gente começa a disponibilizar todas essas entrevistas. Fala moçadinha do Pra Quem Pedala, olha aí, meu professor de natação, Bretas, galerinha do Enduro tava pedindo, olha aí, trouxe o cara hein velho, estamos bebendo o pagino, nós estamos importante moleque, olha aí. Tamo aqui galera, não é uma prova de Enduro, Copa Internacional de Mountain Bike, um desafio que me foi lançado e tamo aqui pra poder falar um pouco de Enduro nesse final de semana de muito mountain bike. Só pra vocês entenderem, a Specialized pra esse evento aqui em Araxá, não trouxe a equipe de XCO, né? Trouxe você, trouxe uma atleta do triatlon, triatlon cross, e trouxe a equipe júnior, não é isso? Pra galera aí, ganhando experiência. Justamente, pra esse ano a gente não conta com nenhum atleta de elite no XCO, e o pessoal do marketing fez esse desafio pra gente, pra mim do Enduro e pro pessoal do triatlon Xterra que viesse aqui, pra poder alinhar junto com o pessoal da elite do XCO, pra poder viver uma experiência diferente, e talvez mostrar pro pessoal que tá de fora também que o esporte, o atleta não precisa ficar só focado naquela modalidade, ele pode curtir as outras vertentes, usar essas outras vertentes do mountain bike pra poder aprimorar a técnica, pra aprimorar a força física, e é isso que a gente tá fazendo aqui nesse fim de semana. Velho, o cara andou pra caralho. Queria ter andado mais, fui sofrir pra caralho. O cara andou na super elite, velho, fica na primeira página ainda, bicho. Não, 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 isso é muita bondade, senhor. Aham, fala aí, resultado do primeiro dia? Dor, cansaço, é, foi, foi isso. Não, brincadeira, pra mim tá sendo uma experiência incalculável, vem de um esporte onde a demanda de energia, a demanda de força física é muito grande, apesar daqui a intensidade ser muito maior, e eu estar mais focado na minha preparação física, na parte de descida, que é a essência do Enduro, tem sido bem legal, o primeiro dia foi bem dolorido, tem sido, o que eu costumo dizer é que tem sido dolorido, mas tem sido muito construtivo pra minha carreira, e principalmente pra minha temporada de 2017. Falando em temporada 2017, plano especial, já teve o Pacífico lá? Já teve o Andes Pacífico, foi uma prova de cinco dias no Chile, cruzando as cordilheiras dos Andes, até chegar no Oceano Pacífico, e agora, pros próximos meses, eu vou correr todas as etapas do Enduro World Series, que é o Campeonato Mundial de Enduro, são oito países diferentes, agora no final do mês eu vou pra Nova Zelândia e Austrália, onde já vão acontecer as duas primeiras etapas, e é isso aí, então eu vou correr todas as etapas do IWS, e todas as principais provas de Enduro no Brasil, Brasil Enduro Series, X-Terra, e talvez algumas etapas do Mountain Race, que não conflitam com o calendário, e vocês vão me ver de novo em provas de XCO, porque eu tô gostando disso, e vai ser muito bom pra mim, e eu vou mergulhar de cabeça nesse desafio que a especialagem me lançou. Uma dúvida da galera recém-entrada no Enduro, eu, o Montanhas Reis, tecnicamente, ele é muito longe do Brasil Enduro Series? Em termos de dificuldade, é muito mais difícil? Sim, 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 o Thiago Velarde, que é o responsável pelo Montanhas Reis, ele faz trilhas com um nível técnico mais alto, geralmente atrai os atletas mais experientes, e aqueles que gostam do desafio das trilhas mais técnicas, e o Brasil Enduro Series também é uma prova técnica, mas ela é pra gente hoje, do cenário do Enduro, ela é uma prova mais pros novos adeptos do Enduro, ela tem um peso muito grande, porque vai ser ela que, é ela que é a responsável por trazer novos participantes, enfim, mostrar um pouco pra todo mundo o que é a essência do Enduro, e com um nível um pouco, um pouco menos técnico do que o Montanhas Reis. Só pra vocês entenderem o porquê que ele é meu professor de datação, a gente fez um evento junto da especialária lá, e aí eu desci na frente dele, ele ficou de olho gordo em mim, e eu quase que eu fui no lago, e o cara me apareceu com snorkel, fica me sacaneando, falando que é um pra quem nada. É, quando eu cheguei em uma determinada situação, esse rapaz estava dentro da água, eu achei que ele estava querendo fazer uma aula de datação, mas a gente estava de bike. O Bretas é o atleta que eu mais sigo no Instagram, mas eu sigo porque ele posta quando ele cai, e pode ver, toda vez que ele cai eu estou lá comentando, cadê o snorkel? É verdade, é verdade. Eu tiro uma outra dúvida, já que a gente está falando de Antes Pacífico, e de provas de Enduro, nas fotos do Antes Pacífico, tinha um monte de gente com um pompom atrás, o que que era aquilo? Um pompom? É, você viu a sua do Theo? Não, tem cara que gosta de andar com um pompom atrás, mas é o caso do Theo. É o Theo, só é o Theo, depois eu te pergunto, então... Eu prefiro dar um comentário. Não tá, depois a gente começa, um mundo particular. Vamos lá, máquina, está andando de que esse ano? Enduro S-Works 29, equipada com kit SWAT, a maior maravilha do Enduro, da atualidade. Você varia de bicicleta, dependendo da prova ou não? Sim, quando são provas não tão técnicas, eu uso uma Stamp Jumper FSR S-Works também, que é uma bike com um pouco menos de curso, que é a Enduro, principalmente agora que é a Enduro 2017, veio uma bike muito mais agressiva, muito mais pro downhill, nível altíssimo, e ela acaba sendo um pouco mais lenta, em terrenos planos, que é normal, e a Stamp Jumper S-Works, ela supera essa necessidade, de um pouco menos de curso, na suspensão na frente e atrás, um ângulo de caixa de direção um pouco mais fechado, e a bike fica mais esperta em terrenos planos. Eu tenho visto aqui, acompanhado pelo menos assim, nas provas principais, a gente está tendo uma tendência dos caras aumentarem o tempo de etapa cronometrada, de especial, que o pessoal do Enduro chama, e você também não considerar só descida, você coloca trechos mais planos, você coloca até alguns dropzinhos assim, lá fora segue essa tendência também? Segue, na verdade, isso não é muito da intenção dos organizadores, não, mas acontece que, pra você ter especiais, que a gente chama as tomadas de tempo do Enduro, mais longas possível, às vezes você acaba tendo que colocar um trecho longo de plano, um trecho de subida, enfim, porque pra gente do Enduro, a verdade, o que interessa é que, quanto mais longo seja o estágio, mais diversão vai ser, mais físico vai ser, enfim, é o que todo endureiro busca, é o maior tempo de diversão em cima da bike, e isso acaba colocando alguns trechos planos, alguns trechos de subida nas pistas. E pra você especificamente? Pra mim é maravilhoso, eu gosto quando tem plano, quando tem subida, então principalmente, mas é o que eu gosto, agradecendo. O cara tá treinando o XCO aqui, falou, eu não tô aqui à toa. E a gente tava conversando aqui fora das câmeras, e o Bretas tava falando do pessoal lá de fora, que eles têm uma preparação um pouquinho diferente da daqui, explica um pouquinho essa diferença. Na verdade, na América do Norte, Europa, Austrália, Nova Zelândia, existe em grandes montanhas, e até na América do Sul, no Chile, Cordilheira, enfim, e todos esses atletas desse país, eles têm um costume muito grande de descer longas montanhas 20, 25 minutos, coisa que a gente não tem aqui no Brasil. Enfim, esses caras, eles têm uma vantagem muito grande por terem esse costume, e treinarem muito esse tipo de situação, e é, e talvez, e muitas das vezes, no IWS, é um fator determinante entre quem vai estar na frente, quem vai estar na intermediária, e é isso aí. Eu já conheço um pouquinho, mas o Bretas acompanha o cara de perto, e a gente vira e mexe, se encontra, eu sei que, cara, não existe o cara se destacar nesse tipo de maluquice, que é downhill, enduro, e não ter talento. Mas o Bretas é um atleta que treina muito, então assim, quem acompanha sabe que o cara treina muito. Conta um pouquinho aí, musculação, speed, XCO, natação. Isso, para esse ano entrou o XCO, entrou a academia bem mais pesada também, eu tenho, eu tenho feito um programa de treinamento muito, muito forte para essa temporada, e eu ando muito de speed, eu ando muito de enduro, agora eu ando muito de XCO, e eu treino muito na academia. É uma preparação física digna de um atleta profissional, de fato, sem sombra de dúvida, é o que faz o diferencial, que pode me agregar muito nos próximos anos, para buscar um destaque internacional. E é isso, eu sou um cara dedicado, acima de tudo, acima de qualquer talento, qualquer aptidão para a descida, eu não estaria na posição que eu estou no ranking hoje, sem toda essa dedicação. Passa a ter o Instagram, ter o Facebook, para a galera que quiser seguir. Arroba Bretas no Instagram, segue lá pessoal, vou estar postando muita coisa, agora das próximas provas, principalmente no exterior, e aqui no Brasil, principalmente provas de enduro, Facebook André Bretas. É isso aí moçadinha, valeu, curte o nosso canal, compartilha, segue o cara, tem uns caras que a gente, a gente é fã de todo mundo, mas tem uns caras que a gente bate o olho e gosta, esse aqui é um deles, vai nadar comigo. Nossa, nós não vamos nadar nessa lagoa aqui não, valeu galera, grande abraço, é um prazer enorme estar aqui, dividindo esse momento com vocês, e passando um pouco da minha experiência. Segue esses caras aí também, que esses caras tem uma grande importância, para o cenário do enduro, do mountain bike em geral, e eles fazem um trabalho espetacular, e a gente está junto, não é à toa. se cair, pode olhar lá, se tiver fotinho, tem comentário meu lá. Vai ter, vai ter, valeu galera.